O que eu queria te perguntar sobre, tava até buscando aqui, esse assunto me encorreu, eu lembrei agora. Revoltou a vocês a forma como a imprensa noticiou a derrota do Vasco pro Real Madrid? Porque quando o Flamengo perde o Mundial pro Liverpool em 2019, a galera resgatou o mesmo jornal e foi o Extra. Na época falando com o Vasco alguma coisa que tinha tido uma vergonha do tamanho do mundo. O Vasco perde o Mundial e o Flamengo, quando perde pro gol do Firmino 1x0, a manchete do Extra foi orgulho do tamanho do mundo. Então assim, revoltou a galera, resgatou isso. Você acha que foi muito pesado a forma como a imprensa brasileira, inclusive tá bem na capa aqui do Extra, tá o Felipe com a mão na cabeça. Posso até botar pra você ver aqui, ó. Tá o Felipe com a mão na cabeça, algum frame dele do jogo do Real Madrid e tá do lado ali, na manchete, Flamengo em festa. Porque o Flamengo, a época criou, Flamengo não, a torcida do Flamengo criou a Flamadri na época e foi bem isso. A imprensa bateu muito no Vasco, num tom de vergonha, de vexame. Vocês sentiam essa implicância? Como é que foi pra vocês lidar? Vocês lembram disso, desse tratamento? Isso aí é bem normal, né, desse tipo de jornalismo, né, de levar sempre pro lado que interessa mais a eles, né. Então o Vasco jogou realmente uma partida igual, né, como a do Real Madrid. E, no final das contas, ninguém fala nada sobre isso. Mas quando é o contrário, ah, o outro time acabou, como é que se diz, quase jogou de igual pra igual, né, parece que foi uma coisa assim que ele tentou fazer. Não, que na verdade o do Vasco, o pessoal falou que foi uma vergonha, vexame, o Vasco perdeu... Da onde que foi? Perdeu pro Real Madrid. Oi? É, que você ia botar aí, pode botar lá. Da onde que é vergonha? Olha lá a capa do jornal, ó, fica melhor pra ver, ó. Sim. Ó. Orgulho do quê? O Flamengo, ó, orgulho do tamanho do mundo. Foi o que eles perderam por... Aí o do Vasco, olha lá, ó, a capa do jornal, Flamengo em festa com o vice do Vasco, tá o Felipe com a mão na cabeça, e teve outras matérias da época também falando de vergonha. Será que existe alguma tendência? Ai. A Flapreis existe? É muito descarado, né? Não é nem pra esquentar a cabeça. Eu não espero nada, né? Sempre eu sei que a gente tem que fazer, construir a nossa própria história, e não esperar pelos outros, né? Porque reconhecimento não é sempre o que acontece, né? Então, infelizmente, a gente fez o nosso papel lá, fizemos bem, né? Faltou o resultado, né? Mas esse negócio de jogar de igual pra igual é título? Não. Muito obrigado.